A Comissão de Segurança Pública da Alesc aprovou um requerimento para convidar o secretário de Estado da Administração Prisional e Sócio-Educativa, Ednilson Schaubauer, a comparecer a uma das reuniões do colegiado. A pauta do encontro, que ainda terá a data definida, deve girar em torno da viabilidade do chamamento dos excedentes do concurso da Polícia Penal e sobre a manutenção dos contratos dos agentes temporários do Departamento de Administração Sócio-Educativa. Para o presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado estadual do PL, Gessé Lopes, os questionamentos sobre a situação do DEAP e do DEASE fazem parte do papel de fiscalização da comissão. Pode haver um colapso, se tratando de que hoje nós temos poucos efetivos e ainda tendo que fazer por questões judiciais demissões de ACT, nós precisamos saber o que o governo está planejando com relação a isso, se ele vai manter, se ele vai fazer a manutenção dos ACT, se ele vai chamar novos concursados. No DEASE não tem gente para chamar, se ele demitir não tem quem colocar, ele vai abrir um concurso em curto prazo de tempo para poder chamar caso ele opte por não chamar os ACT. Então são esses os questionamentos que a gente quer fazer para ele, para que ele coloque isso em público, para que ele deixe tranquilizado aqui os deputados que tanto recebem essas demandas, para que eles também possam estar passando essa informação.